O que é a vacinação? E, assim, a gente vê que, mesmo com a nossa vacina, a gente vai cobrir com uma dose, com duas doses, um percentual bastante expressivo da população em condição de ser vacinada no Brasil, que, como Margareth lembrou, exclui os menores de 18 anos de idade. Nós estamos falando aí de algo em torno de 170 milhões de brasileiros, um pouquinho menos, de uma população que hoje pode ser coberta pela vacina. E a gente deve chegar aí com uma dose a um número bastante expressivo da nossa vacina. Uma outra confusão que se faz muito, assim, que eu acho importante esclarecer, o fato de ter um intervalo de três doses quer dizer uma proteção menor. Não, eu vou levar muito mais tempo para estar protegido. Os estudos já mostram que a vacina protege com uma dose. Tem vários indícios nesse sentido, com uma eficácia de 76%. Isso tudo está publicado. Acontece que não se sabe a duração dessa proteção. A segunda dose é um reforço fundamental. E foi definido esse intervalo, corroborado aí pelas agências internacionais, pela Organização Mundial de Saúde. Então, acho que é importante as pessoas saberem que estão tomando, no caso, não vou falar de todas as vacinas, mas de tudo que a gente tem acompanhado, uma vacina que tem mostrado, inclusive, uma resposta, não só de anticorpos, mas de proteção celular, bastante forte. Ontem mesmo foi publicado o estudo nesse sentido. Perfeito, Anissa. E lembrando que a Fiocruz foi um agente, é um agente importante na própria construção do PNI, dos marcos do PNI. Então, o que está colocado como lá é uma conquista das políticas públicas. A gente tem que ficar muito atento a esse tipo de associação. Aliás, são dois programas, Wagner. É o Programa Nacional de Imunizações, que data de 1973, o seu início, e o Programa Nacional de Autossuficiência em Imunobiológicos, que também está na pauta hoje, e a necessidade de um investimento maior do país, como nós temos defendido na Fiocruz. Foi principalmente a epidemia de meningite, na década de 70, que a Fiocruz também participou da própria incorporação da tecnologia, através do acordo com a Merriê, da vacina de meningite. E até quem for almoçar ali perto de Bilmanguinso, o pessoal que é do Rio de Janeiro, e os nossos colegas de estudos regionais, quando puderem voltar a visitar aqui o campus, a gente está aguardando com muita esperança esse momento. Vocês veem que lá tem uma escultura em homenagem a esse momento. Tem o primeiro equipamento que veio com essa transferência de tecnologia. Então, acho que tudo tem uma história. Você lembrou o meu lado historiador, então tem uma história. Obrigado. Obrigado.